Olha, sei que você quer tá com vergonha de te ser Eu boto, eu boto, eu boto Tá cego, mas só na puta só Tá cego, mas só na puta só E vai não vir a jogar nessa bunda, hoje tá maravilhoso Vai não vir a jogar nessa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale o ponte do pau perigoso Pau perigoso, 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 perigoso Tá passando no vale o ponte do pau perigoso Pau perigoso, perigoso, perigoso E a TGWF a menina enlouquece Olha, sei que você quer tá com vergonha de te ser Eu boto, eu boto, eu boto Na sequência da puta só E vai não vir a jogar nessa bunda, hoje tá maravilhoso Vai não vir a jogar nessa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale o ponte do pau perigoso Pau perigoso, perigoso, perigoso Tá passando no vale o ponte do pau perigoso Pau perigoso, perigoso, perigoso E se a TGWF a menina enlouquece Se 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 enlouquece Obrigado.